Chegamos ao momento decisivo da nossa Copa do Mundo, oitavas de final até a final nesse episódio que é o último, mano. Literalmente a decisão é agora, estamos aí com Polônia, cara, e podemos pegar a Holanda nas quartas, tem França e Alemanha, possíveis adversários na semi, isso tudo se o time, a seleção brasileira chegar. Nossa escalação tá 100% aí, a gente poupou algumas peças no último jogo já que estávamos classificados. Vamos lá então, mano, Brasil e Polônia, oitavas de final da Copa, é jogo difícil, eles têm Lewandowski. Detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, vire membro do canal para entrar no nosso grupo secreto do WhatsApp e comente aí sugestões de novas séries curtas como essa da Copa do Mundo, seja no Bomba Pet ou na Nova Geração. Armou Brasa no ataque, Rafinha para o Gabi, cadê o Neymar, demorou passar o Gabi e ficou sozinho, segurou, tocou para o Alexandro. Vamos ver, ninguém na área, não adianta, volta essa jogada na moral para o Gabi. Ah, cara, era calcanhar para o Coutinho, ele faz o desarme, aí o Neymar para chegar batendo, vamos Ney, vamos Neymar, defendeu o Chesney. A Polônia vem, o Thiago Silva deu o bote errado, volta de novo, o Thiago não recupera, o cara tentou o cruzamento, poderia bater para o gol. Brasil pega e vem contra-ataque, bola do Coutinho, o Gabi está pedindo, Rafinha quem domina. Aí Gabi, gol, tem dois na Copa, tem uma assistência aqui, finta e que golaço! Brasil, gol! Gol, Brasil, Gabi, 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 gol! E aí, o terceiro dele na Copa, foi no mano a mano, o pote seco no contra-pé do zagueiro que está marcando virado para lá. Esse bote não dá certo, mano, é 1x0. A Polônia vem, Marquinhos, marcando, aí não dá boa, não dá mole, Lewandowski, Lewandowski. Tenta acelerar o passo ali no Paquetá, prepara a batida, tem escanteio, ou não. Termina aí o primeiro tempo, tranquilão, mano, 1x0, uma jogada aí do Lewandowski, foi perigosa, mas de resto a gente está dominando. Vem a Polônia, vamos lá, Casemiro, Casemiro, deixou o cruzamento, passou longe. Gabigol domina essa, sempre com ele, botando velocidade para arriscar de longe, defendeu em dois tempos o Chesney. Volta com o Paquetá, adiantou no Coutinho, Neymar ficou sozinho, vamos Neymar, defendeu o goleiro polonês. Vai acabando o Brasil, só 1x0, o placar complicado, o Brasil não jogou nada no segundo tempo. Mas agora tem a velocidade do Neymar, acelerou, segurou para correr, linha de fundo, dá um corte, finta mais um, que lance. Vai na vantagem, aí o Coutinho pode até bater, tentou fintar, rolou para o Neymar, ficou livre, bate em cima da defesa polonesa. Vai acabar, é 1x0, mas é o placar que vai nos colocando nas quartas de final da Copa. Passamos a primeira, mano, Gabigol decidiu aos 28. Se liga, vamos enfrentar a Holanda, que eliminou a seleção ucraniana, parabéns para a Ucrânia, mano. 2x1, lutaram até o fim, e olha só no outro chaveamento. A França meteu 4 no Chile, vai enfrentar a Alemanha, que meteu 4 no Japão. É França ou Alemanha, caso a gente passe. E do outro lado, graças a Deus, a seleção portuguesa avançou, a gente está torcendo por eles também. E vão enfrentar a Argentina, que venceu a Irlanda na prorrogação, sufoco. E o Uruguai foi eliminado por 1x0 para a Itália, a Bélgica passou da Croácia por 2x0. Sendo sincerão, o time está cansando ainda, mas todo mundo seta para cima. O Neymar não está jogando bem, o Vinícius Júnior merece uma chance, vamos ver aí para frente. Quartas de final no Old Trafford. Vamos Brasil, vamos Holanda, para fazer um jogaço, mas que a gente avance aí para a próxima fase. Autoriza o árbitro, tem bola rolando nas quartas. Vamos lá aproveitar já essa velocidade do Neymar. Já vamos meter pressão nessa defesa holandesa. O ataque deles é bom, mas a defesa costuma dar entregadas, mano. Porém, a gente já errou o passe. A Holanda desce, bola por cima, vai Alisson. Vacilo tremendo da zaga. Aperta a marcação, valeu, hein. Rafinha fica com ela, já afintou a marcação holandesa. Está pedindo o Gabigol. Limpe, toca, tocou, vai sobrando no contínio. Era pancada em cima da marcação. Vamos lá que tem escanteio. O Ney é danado, a gente já fez muitos gols olímpicos no Playstation 2. Na trave, incrível. Inacreditável, quase, quase um gol olímpico na Copa do Mundo. Recebeu o passe, é o último lance na primeira etapa. Vai Neymar, vai Neymar. Aquela jogadinha apelona do PS2. O Neymar não está bem nessa Copa, cara. Ele está tentando, já mandou bola na trave de gol olímpico, mas perdeu uma chance. Outra grande jogada dele também. Mas, cara, está no azar. Olha só aí a cobrança de escanteio, moleque. Seria um golaço olímpico, o primeiro de todas as Copas. Neymar não está bem, mas eu vou continuar dando moral para ele. Eu vou sacar o Rafinha, cara. E colocar o Vinícius Júnior para jogar na direita, apesar dele jogar bem pela esquerda. Cara, o jogo já está na metade para o fim aí do segundo tempo. Segue 0x0. A Holanda tentou ali. O Alisson já pega e sai jogando venenoso e perigoso. Quem sabe agora, hein? Quem sabe agora, Vinícius Júnior sozinho, solitário. Vem disparando, vem trazendo ela para a linha de fundo. Olhou para a área, cruzou, desviou, voltou no goleiro e não no Gabigol. Vai melhorando demais o time ali, o Vinícius Júnior. Aqui o Ney tenta, outra jogada de efeito. Voltou com ele, arrisca de longe. Neymar, que golaço do Neymar. Neymar, gol do Brasil. É para espantar o azar, mano. Ele teve duas grandes chances. Uma em escanteio, a outra num chute rasante. Uma bola cruzada. Agora soltou o bambu de longe na bochecha da rede. Levantando, não ficando caído, simulando falta. Ele foi para a raça. O Paquetá desarmou. O Neymar dominou e soltou o pancadão que vai nos levando para as semifinais. Em dois de acréscimo, a Holanda desce. Aí é no perigo. Vamos lá, tira a defesa, chute longe. Vai acabar a partida. É agora, mano. Pode apitar o fim dessa bagaça. O Brasil vai para as semifinais. Vamos lá. Neymar domina de novo. Vai ter mais uma. Opa, foi empurrado ali. Ele brigou. Ele brigou, ele ganhou. Vem Neymar limpando, rolando, passa no zagueiro. Fim de jogo. Estamos nas semifinais. Neymar Júnior aos 43 do segundo tempo. E na última semifinal que teve o Brasil e a Alemanha foi 7x1 para os caras, mano. A Bélgica avançou. Venceu a Itália por 2x0. E a Argentina perdeu, aliás, mano. A Argentina perdeu de Portugal por 2x0. O Messi está fora. O CR7 está dentro. E a artilharia dessa Copa tem o Lukaku com inacreditáveis 8 gols. O Messi tem 7. Benzema 7. E o CR7 tem 6. O Gabigol e o Vinícius são os melhores aí do Brasil. Só um vai para a decisão, o outro para a disputa do terceiro lugar. Vamos lá, cara. Seguindo firme e forte. Nosso sistema de defesa está bom. Não está tomando gol. Mas o ataque faz pouco também. Aí a Alemanha chega com o Goretzka. Bateu o Alisson. Spalma salvo o Braza. Aí o menino Couto. O Gabi está pedindo. É bola com ele. Rafinha ofereceu ali para bater de longe. Mas estava impedido. Miller fez a finta ali no Thiago Silva. Paquetá passou também a batida. Ele foi atravessando todo mundo. São 5 minutos. É muito curto, cara. Mas deu para ver nesse tempinho que o Rafinha não dá. Vamos de Vinícius Júnior de novo para dar aquela velocidade na direita. Vamos colocar aí, cara, o Richarlison para ver se ele vai meter gol. A Alemanha chegou. Bola cruzada. Marquinhos tira, completa aí. Vamos lá, Ney. Vamos lá, Ney. Bota a velocidade para o meio. Arranca. Ninguém chega nem perto. É velocidade máxima do Neymar. Acelerou. Meteu o turbão. E fez um golaço. Brasil. Goal do Brasil. Goal do Brasil. Goal do Brasil. Ele aguardou, mano. Ele aguardou o momento certo para meter uma arrancada absurda. Acelerou. Foi empurrado. Seguiu no lance. E tocou na saída do Neuer. É do Brasil. Enfiada de bola. Timo Werner. Bateu com desvio. A Alemanha tenta de novo. Casemiro tomou. O Vinícius está sozinho. O Neymar já viu. Meteu um bolão. Vai pintar para matar de cobertura. Adiantamos a bola. O Neuer salvou. Vamos lá, Richardson. O Pombo bota lá na frente para acabar. Vai terminar o jogo. Richardson no ataque. Limpou. Que isso, Richardson. Que isso? Ficou marcado. A manera ali para os caras da frente para chegarem chutando. Vai lá. Fim de papo. 1 a 0 de novo. Eliminamos a Alemanha. Novamente Neymar decidindo. Brasil na final da Copa. Quis o destino que o adversário fosse Portugal. Bateram a Bélgica por 2 a 0. E o Cristiano Ronaldo tem 7 gols agora. CR 7 com 7. Lukaku com 8. Também vai jogar na disputa aí do terceiro lugar. Como o Rafinha não está jogando bem, eu já vou começar com o Vinícius Júnior. Ele está seta para cima e esse é o pique. A gente vai ter que sacar o Casemiro. Seta para baixo e já bem cansado. Eu vou colocar ali o Fabinho. A gente deixa o Gerson ainda no banco. E cara, esse é o time. O Alexandro na direita, lateral esquerda. Aliás, a gente não tem outra opção aqui no banco. Eu não convoquei. E essa final da Copa do Mundo fala português, mano. Brasil, Brasil e Portugal. CR7 versus Neymar. Tem muitos jogadores bons na seleção portuguesa. E o Brasil também está jogando bem. Principalmente na defesa que não está levando gol. Ricardo Pereira, cobrança de escanteio para Portugal. Cristiano Ronaldo estava na área. O Pepe manda. Bola volta. Paquetá dominou. Vamos de contra-ataque, bebê. Vai, Vini. Vai, Vini. Entrou para ter velocidade nessa ponta, mas não teve. Vamos na boa. Cristiano na barreira. Neymar na batida. Da carimbo. Aí trabalha com o Vinícius Júnior. É hora de meter pressão nesse cruzamento. Ou nesse corte. Vem Vinícius Júnior. Rolou para o Paquetá. Preparou. Mandou. De canhota para fora. Termina a primeira etapa. Zero a zero. Por enquanto, prorrogação na decisão da Copa do Mundo. O Thiago Silva saiu jogando errado. O Portugal recupera e perde o gol. Cristiano Ronaldo. A melhor chance. Ele desarmou o passe do Thiago Silva. E, mano, perdeu o gol. O Brasil tem que acordar para esse jogo. Vamos tentar aqui. Na velocidade, na boa do Neymar. Acelerando, limpando jogada. Vai para o meio, Neymar. Ficou aberto, escancarado. O gol. Espalmou. Voltou no Gabi. Bate em cima da defesa. O Brasil teve a melhor chance. Passou o Neymar. Bola um para ele. É no esquema. O Gabi pede na área. Vamos girar para o chute. Marcação ficou. O Coutinho está livre. Finalizou para fora. O Brasil resolveu jogar nessa parte final do jogo. Depois de quase tomar um a zero. Ele não passa. O Neymar está impedido. Agora não está mais. Recebeu bola. Vamos, Ney. Rola para trás. É para fazer. Coutinho escapa da falta. Olhou. Bateu no canto. Voltou no Vini. Para fora essa bola. Mas ele já estava impedido. Que chance o Brasil teve de novo. E Portugal está desnorteado nesse momento. Eles estão saindo errado, cara. Estão começando a meter o pé. Tem bola de longe. Dá para bater para o gol. Dá não, cara. Manda curta aí no Gabi. Passou o Daniel Alves. Trabalha o jogo. Brasil vamos cruzar essa. Cruzamento venenoso. Defesa afasta. Fabinho briga. O Brasil tentava. Mas o Vinícius Júnior estava impedido. Vai acabar. Vamos para a prorrogação com esse resultado. Ou quem sabe? Mais um ataque não tem não. Brasil e Portugal. Prorrogação na decisão. Vamos ver quem está mais cansado. Mano, mesmo ele sendo capitão, a gente vai ter que sacar. Vamos colocar o Éder Militão para jogar por ali. E vamos ver se a gente mexe mais para o meio. O Coutinho ainda aguenta. Todo mundo está bem. Só o nosso lateral, que não tem outro no banco. O Brasil mexe uma vez aí. Tiago Silva, o capitão, saindo por questões realmente de físico. E a gente vai dar a abraçadeira aí para o Neymar. Temos uma falta aí para o Brasil. O Neymar na cobrança. Capricha. Neymar vem na batida. Gol, Marcos. Brasil, gol, gol, Brasil, gol, Brasil, gol, Brasil, gol, Brasil, gol, Brasil, gol, Brasil, gol. Uma cobrança de falta espetacular. Só foi dar uma abraçadeira de capitão para ele. Aprende, mano, como bate falta no Playstation 2. Que sapatada com uma curva violenta tocando ainda na trave. Veste Portugal. Vamos lá na boa para proteger. Cruzamento. Perdeu o gol João Félix. Sozinho, sozinho. Subiu livre, mano. Cara, olha aí Portugal. Vamos fazer falta. Se não der, a gente quebra. Mas não, mano. Eles estão com a posse de bola. Tocou no João Félix. Bateu o Alisson. Impressionante como a máquina começa a pelar depois de tomar um a zero. Diogo Jota cavou por cima. Alisson. A bola que era um cruzamento passou por todo mundo. O Alisson estava ligado. Aí vem cobrança de escanteio. Tirou. Cristiano Ronaldo estava de fora ali pedindo a bola. Eles perderam mais uma chance. Ah, não. Ah, não, velho. Na moral, cara. Na moral mesmo, mano. É gol de Portugal. Uma bola que estava ganha para a gente, cara. Impressionante esse lance. Olha só. Bateu. Foi dominar. O Paquetá foi dominar de peito, mano. Era um cruzamento. Sei lá o que era. Na mão do Alisson. Ele tentou tirar. Acabou fazendo gol contra. Bizonha essa jogada. Se liga, mano. Ele ainda parece que tentou até tirar o corpo. Mas não tirou. Portugal empata. Aos 26 da prorrogação. Faltam 4 minutos. A gente vai ter mais uma chance. Vamos lá com ela. Olha o Malvadeza. Olha o Malvadeza. Olha o Malvadeza. Pegou correndo, velho. Tinha que parar de correr. Aquela bola forte no ângulo. Ela saiu alta demais. Vamos ver se tem acréscimo. Aí o Brasil ganha. Está com o Coutinho. Está com a gente. Adiantou para o Neymar. É para matar o jogo. É para matar o jogo. Escapou ali do pênalti. Vem o Neymar de novo. Não tem opção. Agora aparece o Coutinho. Bola dele para o Vini. Tem o Gabigol livre. Dominou. Bateu. Defendeu o Rui Patrício. A gente fez tudo certo, mano. Esperamos um momento para achar alguém desmarcado. Mas não tem dessa. Fim de papo. Vamos para a disputa de pênaltis. Brasil versus Portugal. Quem começa a cobrar aí é o Gabigol. Vai no esquema, Gab. Ele não perde pênalti na vida real. E nem no videogame. Goleiro de um lado. Bola do outro. No estilo que ele bate mesmo. Diogo Jota. Primeira de Portugal. O Alisson foi nela, mano. A gente foi. Pulamos alto. Aí o Neymar Júnior. Preparado. Neymar. Boa, Neymar. Goleiro de um lado. Bola do outro. Segue. 2x1 para o Braza. Vamos ficar no meio. Vamos. Vamos. Vai ser R7. No meio. No meio. No meio. Na trave. Entrou. Que isso, velho. Olha a cobrança do Cristiano Ronaldo. Vai Vinícius Júnior. 3x3 do Brasil. 3x2. Cobrança no meio de segurança. É o Guedes agora. Alisson para defender. Para defender. Alisson mandou longe. Portugal desperdiça a primeira cobrança. Agora é a vez de Felipe Coutinho. Espalma um goleiro português. Eu não acredito. Adriano Silva. Quarta batida dos portugueses. Por cima do gol. Isolaram. E se o Brasil fizer com o Paquetá, acabou. Se fizer, acabou. Vem Paquetá. Acabou. O Exa é da Seleção Brasileira no nível super extremo 2. O cara está se arde nesse nível que coloca a máquina pelona em vários momentos. E cara, eu acabei não colocando a taça da Copa, hein, mano. Os caras do Pet, na verdade, não colocaram. Está aí uma taça genérica. Mas vamos lá, né. É como se fosse a Copa do Mundo. Neymar Júnior. Neymar Júnior levanta ela. O Brasil conquista a Copa de 2022. Faz a festa aí geral, mano. Levanta essa taça que é nossa. Comemora também o Vinícius Júnior. Jogou muito em outros jogos. Não na decisão. Mais tarde, parabéns. Tamo junto sempre. E até.